Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Seminário de Educação Legislativa e 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. Nós estamos dando início à mesa de apresentação de trabalhos número 3, mesa essa composta por nossos queridos convidados que vão apresentar seus trabalhos de pesquisa, seus resultados, aqui eu tenho o Tiago Matheus, Christian Breimer, Mauro Moura Severino, Fábio Liberal e Sérgio Sena, que no início das suas apresentações também farão suas auto-apresentações, falarão um pouco sobre cada um. E antes de iniciarmos essa mesa e os debates e tudo que vai decorrer a partir de agora, eu preciso dar alguns pequenos avisos, iniciando pelo seguinte, este evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal do YouTube da Escola da Câmara, que permanecerá disponível para visualizações futuras. Perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação da Pós-Graduação da Câmara e o link está disponível na descrição. E para registrar a sua presença, você deve acessar o evento pela plataforma do Seminário de Educação Legislativa e o link também está disponível na descrição. Eu sou o Fabiano Schwartz, sou coordenador da pós-graduação e hoje aqui tenho o privilégio de poder mediar um pouco o debate que vai ser iniciado a partir de agora. Nós mudamos um pouco a nossa programação, em virtude de algumas bancas que estão acontecendo aqui no programa de pós-graduação e também do evento da ABCP, que ocorre em concomitância com o nosso. Então, a programação foi um pouco alterada e nós vamos dar início às apresentações, começando pelo Tiago Matheus, que não estava previsto na nossa programação. E o Tiago tem dois trabalhos a serem apresentados e ele vai fazer isso de forma condensada a partir de agora. Eu vou aqui ler os títulos do trabalho do Tiago, do Tiago, Influência do Efeito Coteio na Fragmentação Partidária Brasileira e o Efeito Coteio e a Coordenação Eleitoral entre diferentes níveis federativos. Tiago Alexandre, Melo Matheus, seja bem-vindo. Boa apresentação. Como são dois trabalhos condensados, a gente vai trabalhar o seu tempo em torno de 15 minutos, tá bom, Tiago? Tá certo, agradeço demais, Fabiano. Primeiramente, boa tarde para todas e para todos. É um prazer estar participando aqui do evento, mais uma vez. Eu sou Tiago Matheus, como o Fabiano me apresentou, sou aluno do Programa de Mestrado Profissional em Poder Legislativo aqui do Cepó e é sempre muito interessante ter a oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha produção aqui nos eventos que o Cepó organiza. Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele, na verdade, ele já é subproduto da dissertação que eu estou desenvolvendo aqui dentro do programa. A minha dissertação é exatamente sobre esse efeito Coteio, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e a aplicação desse efeito na dinâmica eleitoral brasileira, relacionando o desempenho de prefeitos e dos partidos nas eleições proporcionais. Para poder realizar essa pesquisa, eu tive que fazer uma ampla revisão bibliográfica, e é essa revisão bibliográfica que eu vou dar destaque aqui hoje para vocês. A revisão bibliográfica, essa revisão bibliográfica contemplou tanto trabalhos internacionais, mas principalmente a produção relacionada ao estudo dessa teoria, aplicados ao nosso sistema político aqui. Eu posso dizer que foi uma pesquisa bem ampla, não sei se eu esgotei todos os trabalhos que tratam desse tema, dessa teoria aqui no Brasil, mas acredito que a bibliografia está bem abrangente. Para isso, eu utilizei várias ferramentas que acessam bancos de dados, e, por exemplo, nós, alunos aqui do Ceport, temos acesso, como ProQuest, EBSCO, Cielo, JSTOR, mas também utilizei ferramentas do Google e outras. Para fazer essas pesquisas, foi muito importante, por exemplo, utilizar a indexação correta. Então, utilizei efeito Cotail, Cotail Effect, efeito Rabo de Casaca, que é como alguns trabalhos aqui no Brasil chamam, dão essa nomenicatura por efeito Cotail. Então, eu tentei abarcar diferentes nomenclaturas possíveis para poder contemplar todos os trabalhos que tratassem sobre esse tema. Mas, então, o que é o efeito Cotail? Não é o objetivo desse trabalho entrar muito na parte teórica, mas eu acho que é importante ilustrar um pouquinho para poder ficar um pouco mais fácil o entendimento de vocês que estão acompanhando. O efeito Cotail, como essa figura demonstra bem, é o fenômeno que acontece quando você tem, geralmente, um candidato forte no executivo fazendo uma transferência de votos ou proporcionando uma maior votação em candidatos que concorrem no legislativo, assim que ele foi proposto inicialmente na década de 40, lá nos Estados Unidos. Ele surgiu em decorrência de mudanças no processo eleitoral americano, que inicialmente, até o final do século XIX, muitas vezes as cédulas eleitorais já eram pré-definidas. Você podia pegar, por exemplo, em jornais, e aí já vinha com o nome do candidato a presidente e com o nome do candidato a deputado federal. A partir de meados do século XX, eles mudaram o processo e, a partir de então, se tornou mais universal a cédula como nós conhecemos hoje, como eles têm hoje, em que você é obrigado a colocar o nome do presidente e botar o partido e o nome do seu candidato a deputado federal também. E isso acabou proporcionando o maior número de, eles chamam de split tickets, como se fossem votos divergentes entre os candidatos ao executivo e ao legislativo. Por isso, em 1948, Lewis Bean, ele começou a estudar para ver, então, qual que seria o efeito, considerando essa nova dinâmica, qual que seria o efeito que um candidato forte ao executivo tinha na votação para o legislativo. O trabalho de Bean foi muito importante, é o primeiro trabalho que se encontra na literatura tratando sobre esse fenômeno, apesar do termo efeito coteio já ser utilizado antes na política americana, mas não aplicado a esse, não com esse conceito que o Bean definiu. E, logo após eles, outros pesquisadores, como Press, Homoz e Miller, também estudaram esse efeito. No entanto, todos esses estudos iniciais americanos, eles eram muito, eles eram muito simplificados, vamos dizer assim. Você não tinha análises estatísticas muito complexas, eram apenas análises comparativas de algumas estatísticas descritivas obtidas ou de surveys ou das próprias eleições. Mas, a partir dos anos 70, houve uma expansão nesses estudos, com diversos outros autores se debruçando em tentar entender esse fenômeno e você teve uma disparada, um grande crescimento nos trabalhos. E isso a gente pode ver aqui nesse gráfico que eu vou apresentar a seguir. Nesse gráfico a gente consegue ver como que houve uma subida na produção de trabalhos que tratavam de efeito roteio. Aqui é uma ferramenta do Google que mostra o percentual de citações de determinados termos dentro de toda a biblioteca que o Google tem acesso. A gente vê que, a partir da década de 70, você teve um aumento, explodindo, e, na década de 80 e 90, uma nova subida. A partir desses estudos americanos, e com a terceira onda de democratização que aconteceu em meados da década de 70, 80 e 90, o número de estudos sobre efeito roteio também teve um impulso, porque nesses novos países que se democratizaram no período, uma boa parte deles era presidencialista. optou pelo sistema presidencialista e, por isso, o efeito roteio fazia muito sentido em ser estudado nessas novas realidades também. Então, você teve uma internacionalização desse fenômeno, do estudo desse fenômeno. Entre os autores mais importantes que se destacaram nas décadas seguintes, alguns estão, eu cito aqui, como o Sugar and Carey, um livro sensacional do início da década de 90, alguns trabalhos do Cox, tanto com o Otávio Amorim, brasileiro, quanto sozinho, o trabalho do Matt Golder, da Hick and the Stowe, da Westin Spoon, vários outros que influenciaram muito nos trabalhos que nós temos aqui no Brasil também. Então, focando aqui no Brasil, o trabalho paradigmático sobre efeito roteio foi o trabalho de Barry Ames, em 1994, onde ele analisa o efeito roteio numa perspectiva diferente daquela explorada nos principais trabalhos, que foi o que ele chamou de efeito roteio reverso. Ele queria verificar como a influência das eleições para prefeito, que tinham acontecido antes das eleições de 89, no resultado da eleição para presidente. Esse trabalho, ele foi paradigmático porque foi o primeiro que utilizou da teoria sobre esse fenômeno para tentar entender o sistema político brasileiro. Existem algumas, hoje em dia, existem algumas críticas sobre a metodologia utilizada, mas, de qualquer forma, ele acaba sendo referencial para qualquer outra pessoa que vai estudar essa mesma temática. Após Ames, no início da década dos anos 2000, você teve uma retomada sobre trabalhos na área, sendo marcado principalmente pelos trabalhos do Samuels, David Samuels, e, posteriormente, diversos outros trabalhos, e aí sim, de autores brasileiros, de pesquisadores brasileiros. Com grande destaque para o André Borges, aqui da UNB, para a Hermínia Carneiro, para o Jorge Avelino, entre outros. É importante sempre destacar que, quando a gente analisa o efeito coateio no Brasil, nós temos que levar em consideração três características do nosso sistema, que são bem diferentes das características que nós encontramos no sistema americano, que é o federalismo em três níveis, com destaque para a eleição para prefeito, a nossa hiperfragmentação do sistema partidário, e a adoção de lista aberta, de um sistema proporcional de lista aberta, que também é bem diferente, e isso impacta muito em como o fenômeno se manifesta. Considerando essas especificidades, a boa parte dos estudos brasileiros se preocuparam com dois aspectos, que são as duas frentes apresentadas pelo Fabiano, que são as duas frentes que eu destaco aqui, que é como esse efeito coateio se relaciona com a nossa fragmentação partidária, com a fragmentação partidária em particular da Câmara dos Deputados, e a influência desse efeito coateio na Organização Federativa Brasileira, considerando as diferentes estratégias eleitorais e a conexão eleitoral entre os diversos cargos. Aqui eu destaco inicialmente o efeito coateio e a fragmentação partidária no Brasil, dizendo que a primeira pessoa que levantou essa bola foi o Samuels, exatamente naqueles trabalhos que eu citei no início dos anos 2000, e ele analisa, não da mesma forma que era analisado, por exemplo, nos trabalhos americanos. Ele inclui uma outra variável aqui, que é o efeito coateio proveniente também dos governadores. Então, ele tentava verificar dentro do desempenho eleitoral dos partidos, nas eleições para deputado federal, como que o efeito coateio presidencial e governatorial atuavam. Por que isso? Basicamente porque, de acordo com o efeito coateio, como por exemplo no trabalho de Golda e isso fica bem claro, quando você tem esse efeito forte, a tendência num sistema presidencialista como o nosso, cujas disputas são bem polarizadas, é que você tem, na verdade, uma diminuição da fragmentação partidária na Câmara dos Deputados. E aqui no Brasil aconteceu o contrário no decorrer do tempo. Então, o Samuels teve a ideia de incluir esse novo âmbito de análise, que é o efeito do coateio governatorial também, para tentar entender se isso seria a causa ou isso estaria influenciando no aumento da fragmentação no Brasil. Ele propôs esse esquema aqui que eu apresento para vocês, onde você tem tanto o número efetivo de candidatos ao governo do Estado, quanto o número efetivo de candidatos a presidente, influenciando no número efetivo de candidatos, de listas partidárias, concorrendo ao legislativo. E, é claro, com efeito também secundário das magnitudes dos distritos em cada Estado. Eu vou acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo aqui está correndo, mas, basicamente, os demais trabalhos também sobre o efeito coateio e a fragmentação partidária no Brasil foram por esse caminho. Por exemplo, o trabalho desenvolvido por Borges tentou verificar exatamente o porquê do efeito coateio não ter esse efeito concentrador no caso brasileiro. E, analisando um partido específico nas eleições de 2006, ele verificou que, na verdade, o que acontecia era que, em decorrência das coligações que existiam, o efeito coateio atuava só em direção a um partido. Você lançava um candidato a presidente e aquele candidato a presidente, ele transferia votos, vamos dizer assim, não só para o seu partido, mas para todos os partidos que faziam parte da coligação que ele estava representando. Então, isso acabava por eliminar esse efeito concentrador do efeito coateio observado em outras situações. O trabalho de Carneiro e Almeida também é importante porque aqui eles incluem uma outra camada no efeito coateio, que é a influência também das eleições municipais, das eleições para prefeito. E aí, isso já deixa para eu passar a explorar aqui como o efeito coateio influencia a coordenação eleitoral em diferentes níveis federativos aqui no Brasil. Esse trabalho de Carneiro e Almeida é importante porque ele aborda, ele acaba incorporando muito das teorias do Cox relacionadas a como acontecer essa dinâmica entre os diferentes estados e entre os diferentes níveis federativos, tentando explicar o porquê de a gente ter a configuração política que nós temos no Brasil hoje. E para isso, o modelo proposto por Carneiro e Almeida foi o seguinte, ela demonstrou que tanto para eleição de deputado federal quanto de vereador, é como se você tivesse influências internas, efeitos coateios internos atuando um sobre o outro, como se fossem vários efeitos coteios simultâneos e paralelos, demonstrando uma conexão eleitoral e entre os diferentes níveis federativos bastante altos. Eu vou encaminhar aqui para as considerações finais, já que o tempo está terminando, mas o que fica de importante aqui dessa revisão bibliográfica? Primeiro, é possível se verificar que nesse contexto brasileiro o efeito coateio tem diferentes papéis. Ele acaba atuando tanto na questão da fragmentação partidária, mas também através de diferentes fontes, tanto o governador quanto o presidente e até o prefeito acabam atuando nesse sentido, mas também ele é importante para entender a conexão eleitoral entre as diferentes campanhas que participam das eleições, os diferentes cargos que estão sendo disputados. Além disso, fica como sugestão que essa revisão bibliográfica vai estar disponível na minha dissertação e ela, por estar agregando todas essas pesquisas e apresentar um quadro que eu não coloquei aqui, porque ficaria exaustivo demais, mas que foi montado também, ela é muito, ela é muito, acaba sendo uma importante, sendo uma importante peça para pessoas que queiram estudar esse fenômeno e esse efeito no âmbito do sistema político brasileiro. desde já, eu agradeço pela atenção de todos vocês e me coloco à disposição para qualquer pergunta que venha a acontecer ou aqui no âmbito da nossa mesa ou sendo enviada por e-mail ou por mensagem no futuro. Muito obrigado. Tiago, a gente é que agradece, muito interessante seu trabalho, sua pesquisa, você fez um levantamento bem abrangente e que nos instiga a fazer muitas perguntas. Uma pena que talvez não tenhamos essa oportunidade, visto que você vai ter que sair da mesa para participar do outro evento. Mas caso exista a possibilidade, fique o máximo de tempo que você puder, porque o assunto é bastante interessante, tenho certeza que está provocando aí a curiosidade de muitas pessoas. A minha já provocou, tem perguntas, mas a gente tem que seguir. Muito obrigado, Tiago. Parabéns pela apresentação, parabéns pela pesquisa. Eu te agradeço, Fabiano. Agora, na sequência, a gente vai chamar o Sérgio Fernandes Sena Pires, o Sérgio que é autor do artigo Artificial Intelligence in Parliament, How Broad Should Be Its Use, ele que escreveu e ele que também apresenta agora os resultados dessa pesquisa para nós. Sérgio, seja bem-vindo, obrigado aí pela tua participação e eu vou iniciar aqui o cronômico em 10 minutos. Daqui a 10 minutos eu te chamo, tá bom, amigo? Boa apresentação. Ótimo. Até já. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Sérgio Sena, eu sou consultor legislativo. Comecei a minha carreira na área tecnológica e depois eu transitei, faz aí uns 25 anos para psicologia. Então, eu venho da área tecnológica e hoje o forte dos meus estudos, da minha produção é na área de psicologia. Me doutorei no início da década de 2000, realizei um pós-doutorado recentemente e um dos meus campos de interesse é crenças e valores e o processo decisório. É por isso que acaba tangenciando essa questão das inteligências artificiais, que é o que nós vamos tratar hoje. O meu grande objetivo aqui não é fazer uma prevenção acadêmica, isso aí eu já tenho bastante, não é esse o objetivo. O meu objetivo é levantar algumas questões importantes que eu vejo na atualidade do uso, da proliferação do uso das inteligências artificiais e levantar essas possíveis dificuldades. O comportamento humano é resultado do entrelaçamento de diversos processos, tanto fisiológicos como psicológicos. E o nosso conhecimento desse emaranhado é muito fragmentado. mas uma coisa se sabe, que quando você exclui qualquer um desses processos, o resultado se altera. E é isso que acontece com as inteligências artificiais, nós vamos ver ao longo da minha exposição. Queria colocar aqui uma questão que a literatura levanta sobre o uso das inteligências artificiais. Mas é uma caixa preta, a maioria delas, os algoritmos são proprietários, a codificação não é necessariamente aberta, a arquitetura também é proprietária. Então, todos esses são questões que devem ser levadas em consideração quando o uso desse tipo de tecnologia, de tecnologia cibernética, for adotada na Câmara dos Deputados, na minha maneira de ver. Não é apenas uma questão tecnológica. Nunca esqueçam de também incluir pessoas que entendam de comportamento, porque isso é muito importante. Outra coisa que eu tenho visto aí no mercado é o seguinte, a pessoa diz que é especialista em inteligência artificial. Na verdade, o cara faz, sei lá, um curso de Python e ele concatena bibliotecas. No fundo, ele não sabe, ele acredita que aquela biblioteca da empresa X faz aquilo que a empresa está dizendo, ou só faz aquilo que a empresa está dizendo, e ele concatena as bibliotecas. Para mim, isso não é um especialista em inteligência artificial, isso é um especialista em concatenação de bibliotecas de inteligência artificial. A gente tem que dar os nomes certos. Então, cuidado com isso, tá, gente? Tem uma questão aí também voltada para a ocultação da real tarefa, da real capacidade que isso tem. E eu vou agora detalhar um dos principais elementos do processo decisório humano que não está previsto, que não existe nas decisões automatizadas, que são as emoções. Eu listei aqui algumas funções mentais, tá, e eu queria destacar três, a memorização, a percepção e as emoções, que a gente também chama de afetividade. Mas tem a imaginação, as experiências, que são memórias complexas, crenças e valores, a capacidade da aprendizagem básica e as consequências do comportamento. Tudo isso são funções e processos que ocorrem quando nós tomamos uma decisão. Só para vocês terem uma noção da complexidade daquilo que ocorre, nós tomamos decisões a todo momento. Algumas dessas funções, em determinados contextos, elas assumem a função daquilo que a gente chama de reguladores. E eu vou explicar isso mais à frente. Coloquei esse fluxo aqui para vocês entenderem. O pensamento e o fluxo temporal. O passado e o futuro não existem, eles são percepções. O passado existe na nossa memória e o futuro existe na nossa imaginação. O processo decisório trabalha nessas duas pontas. O presente é apenas um pequeno momento de percepção psicológica, de continuidade entre o passado e o futuro. É assim que a gente enxerga isso hoje. Dá para vocês verem que é complexo, por causa do tempo eu não tenho como me aprofundar nisso para explicar melhor para vocês mais das perguntas. A memória é a nossa capacidade de operar no passado. É como se a gente tivesse uma pequena máquina do tempo. Você pode ressignificar, você lembra, você volta no passado. Você, inclusive, muda e cria memórias. Ela não é um gravador. Ela não é um gravador. Ela é muito mais como uma Wikipedia que você vai lá e escreve. A nossa imaginação é a forma que nós temos de operar no futuro. É assim que o ser humano transita do presente, entre o presente, o passado e o futuro. Sendo que o passado e o futuro são apenas psicológicos. E o presente é aquele pequeno momento que você tem na realidade e que mantém essa sensação de unidade, de permanência do seu self. Aqui nós temos essa figura que eu só quis dizer como é a concatenação, no tempo, das decisões humanas. Então, conforme os cenários vão se apresentando, você tem opções. E conforme você vai tomando decisões, essas decisões vão se ramificando ao longo da sua história de vida. Basicamente foi para isso que eu coloquei isso aqui. Até os dias de hoje, ninguém sabe ao certo o que são emoções. Ah, mas eu vi um livro de 300 páginas dizendo teoria de emoções. O que nós temos hoje são teorias de respostas de emoções. É isso que nós temos hoje. Quem disser que nós temos uma teoria de emoções, cara, não acredita nisso. Nós temos teoria de respostas de emoções, que são essas aqui. A ativação fisiológica, a expressão corporal, a expressão das emoções, a tendência de ação e a experiência subjetiva que a gente chama de sentimento. É aquilo que a gente fala sobre emoção. Mas nada disso é emoção. Nada disso é emoção. No entanto, no processo decisório, vocês estão vendo? Tem a memória e a imaginação, o passado, o presente e o futuro. As emoções têm duas funções. A primeira função da emoção é acelerar o processo, acelerar o retardar o processo. Ele muda a velocidade do processo decisório. E a segunda principal função é dar um peso às outras funções, um peso positivo ou negativo. E é por isso que, na mesma situação, as pessoas decidem de formas diferentes. É por isso que, quando a gente vai decidir sobre um tema polêmico, moral, por exemplo, pena de morte, as pessoas variam. E eu posso, inclusive, fazer a própria pessoa decidir uma coisa e redecidir, mexendo nos valores, mexendo nesse peso com as emoções. Então, o que acontece? Já me encaminhando para a minha conclusão. A inteligência artificial não tem emoções. Então, o processo decisório que uma inteligência artificial é capaz de simular, ele não é o processo humano. Isso que deve ser, isso que eu queria deixar como a minha principal mensagem. não pensem que aquela decisão que uma máquina pode tomar, que um sistema cibernético pode tomar, ela é igual à decisão humana. Nem que ela é melhor. Ela é diferente. Mas falta um elemento fundamental que dá peso e altera as nossas decisões, que são as emoções. Então, eu queria deixar essa mensagem, principalmente para as pessoas de TI, e nunca esqueçam de incluir um psicólogo, um psicólogo de preferência que tenha conhecimento na área tecnológica para poder auxiliar quando o parlamento for tomar decisões sobre aquisição ou sobre utilização de sistemas de inteligência artificial. Muito obrigado. Sérgio, parabéns pela apresentação. Muito legal essa conexão da tecnologia com a área da psicologia. Eu já tenho aqui várias perguntas, muito instigante o tema que você traz. E você nem usou seus 10 minutos. Ainda teríamos um tempinho a mais aí, se você quisesse apresentar. Mas vamos deixar as perguntas para o final. Parabéns. Obrigado por participar do evento. Tenho certeza que esse tema vai enriquecer bastante o debate ao final. Obrigado, Sérgio. Na sequência, eu vou chamar aqui o Christian Breiner, que é o autor e também o apresentador do trabalho Banco de Ideias da Câmara dos Deputados, uma proposta de melhoramento. Christian, acabei errando o seu nome de novo, está vendo? Apesar de ter perguntado nos bastidores. Meu amigo, obrigado por participar também e trazer aqui suas experiências e seu resultado de pesquisa. Você também tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. E no início é importante que você também se apresente, tá bom? Maravilha. A apresentação, obrigado e falamos no final. Ok. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Christian Breiner, eu sou bibliotecário há 25 anos, tenho um doutorado, o meu mestrado em Ciência da Informação, meu doutorado em Literatura. E eu tenho devotado esses 25 anos a estudar, a avaliar e a propor produtos e serviços de informação no âmbito de bibliotecas especializadas, em particular, bibliotecas jurídicas e agora, nos últimos 15 anos, bibliotecas parlamentárias. Tenho um contato bastante estreito com alguns parlamentos do mundo, tentando exatamente apontar elementos comuns e dispares aí entre as unidades de informação que atuam na oferta desses produtos e serviços para o parlamento e para a sociedade em geral. Então, o título desse trabalho, na verdade, é um capítulo de um livro que eu devo lançar no início do ano que vem, de 2023, que vai avaliar alguns produtos e serviços de informação que são ofertados no âmbito da Câmara dos Deputados e, dentre eles, o Banco de Ideias. E eu intitulei aqui uma proposta de melhoramento, eu fiz uma análise de algumas variáveis desse produto, que é definido como ferramenta, e propondo exatamente algumas alterações. Não deixa de ser um diagnóstico. Vamos lá. Bem, quanto à estrutura da minha fala, rapidamente, o objetivo é exatamente apontar essas estratégias regulatórias destinadas a potencializar o uso dessa ferramenta. Daqui a pouco eu apresento exatamente o que vem a ser o banco. A minha suspeita inicial é que a ferramenta sofria de uma anomalia topográfica. Eu defini assim porque, inicialmente, eu acreditei que o problema, um problema muito comum nos parlamentos do mundo, é que um produto ou um serviço de informação é ofertado por uma unidade não exatamente a mais qualificada para fazê-lo. Então, a suspeita inicial era essa. Então, para responder, eu tinha que entender como é que nasceu o Banco de Ideias e o que se tornou, que é o diagnóstico. E, para isso, eu confrontei o Banco de Ideias da Câmara dos Deputados com outro banco que eu considero mais qualificado em termos de quesitos, que é o Banco de Projetos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse é o primeiro passo, evidentemente, eu não teria tempo hábil para comparar com outras ferramentas que eu também já analisei, como o Banco do Parlamento Francês e mesmo do Canadá, mais particularmente, lá do Quebec. Então, o meu método é uma revisão bibliográfica, depois a aplicação de um questionário junto à Comissão de Legislação Participativa, que é a gestora do banco de ideias, e, finalmente, um referencial teórico mínimo que me ajude a avaliar algumas questões. E eu evoquei, eu me reportei ao Patrick Charoudot, que é esse sociólogo francês importante, particularmente as definições de princípios de alteridade, influência e regulação. Bem, o Banco de Ideias, fundamentalmente, ele se define como ferramenta em que o cidadão pode apresentar ideias à Câmara dos Deputados e elas ficam disponíveis lá na internet para consulta. Não restrita aos parlamentares, aos servidores da Câmara, mas a qualquer pessoa. Ela foi criada em 2004, ela nunca foi regulamentada e hoje, como eu já disse, ela está sob a responsabilidade da Comissão de Legislação Participativa. A Comissão de Legislação Participativa, no questionário, respondeu assim, por que ela nasceu? Qual é a gênese dessa ferramenta? Ela diz, olha, a percepção compartilhada, ou seja, da equipe, é de que foi o esforço de algum servidor ou funcionário que contou com a anuência da presidência do colegiado que levou à sua implementação. Então, ela surge assim, meio que como de surpresa. Houve a sensibilidade de um servidor e gerou a ferramenta. Embora eu não discorde, porque de fato é uma fonte primária, os servidores que atuam na Comissão de Legislação Participativa, eu observei na minha pesquisa que isso está intimamente associado a uma crise generada ali no final dos anos 80, pós-constituição de 88, com esse desejo de construir instrumentos intitulados de democracia contra-hegemônica, marcados e de oposição a determinadas ferramentas consideradas muito rígidas, etc. Então, nas próprias respostas da CLP, isso aparece. Então, por exemplo, um manual da CLP diz que a representação parlamentar esvaziaria a política e desacredita atores, em determinados casos, enfraquece a democracia. Então, aí aparece uma ferramenta lá na Constituição de 88, se optar pela expressão instrumento, talvez seja mais adequada. Só que nós observamos desde 88 que, na verdade, é um instrumento ainda extremamente rígido e fica muito comprovado pela quantidade ínfima de projetos de iniciativa popular que se converteram em lei. nessas últimas décadas. E o banco, o que eu observei, é uma forma de articular vozes, o que eu intitulo de vozes do lado de fora, talvez evocando um pouquinho o Michel Foucault, essas vozes dissonantes nessas relações de poder e contra-poder, com uma tentativa de salvaguardar uma nova gramática, uma nova semântica, com novos significados e novas relações de poder. Então, aqui, o Charrodot diz que a comunicação parlamentar, toda comunicação é um agir sobre o outro, o que, além de fazer o interlocutor dizer, impõe a quem ouve o dever de agir. E a questão agora era, e aí, será que, de fato, o Banco de Ideias consegue fazer isso, agir sobre o outro e impor ao outro, no caso, o parlamentar, o dever de agir? Então, a segunda pergunta, o que se tornou o Banco de Ideias? E aí, o que fica muito claro com uma análise, tanto da literatura encontrada, produzida, literatura cinzenta, fontes produzidas pela própria Câmara dos Deputados e pela aplicação do questionário, é que, hoje, o Banco de Ideias é uma mera lista de sugestões produzida em linguagem HTML, carente de motor de busca, sem impacto na atuação das bancadas, das lideranças ou do parlamentar de forma individualizada. Então, eu concluo que ela se torna uma ferramenta parlamentar não comunicacional, dentro da perspectiva do Patrick Charoudot, pois ela não gera o agir sobre o outro, é esvaziada de elementos de persuasão. Você não consegue persuadir, porque ela fica e chega ao parlamentar ou à liderança. E o segundo problema é exatamente a ausência de regulamentação. Então, o cidadão, quando ele via sugestão, lá via formulário, ele presume ter criado um vínculo com o parlamento, com o parlamentar, embora esse outro não esteja presente. Então, o que eu constato é que, na verdade, a ferramenta, pela falta de regulamentação, inclusive, ela se tornou não-relação. Então, é a divergência do princípio da alteridade apontado pelo Charoudot. E isso se deve exatamente porque não há normas claras, estatuindo, estabelecendo aí os papéis entre atores, regras de admissibilidade, prazos, tramitação. Então, o princípio da regulamentação não consta, não está presente, não normatiza a ferramenta. Então, a minha proposta, são dez minutos, evidentemente, lá nos anais, os senhores poderão se debruçar sobre essa perspectiva, e ano que vem o livro, mas a minha proposta, a partir, à luz, evidentemente, do instrumento da Assembleia de São Paulo, nós poderíamos falar em relação a outros parlamentos, é que, primeiro, nós precisamos garantir a regulamentação da ferramenta, se, de fato, ela é importante. Isso implica, primeiro, em garantir uma natureza ontológica, que ela não seja concebida apenas como ferramenta tecnológica, que é o que ocorre, mas sim como programa de natureza permanente e sistêmica, isso é bastante importante, se ela tem, de fato, essa pretensão de ser contra-hegemônica, desde a sua criação, em 2004. Segundo, a finalidade, ela tem como objetivo a promoção da formulação de proposições legislativas. Embora o charlador reconheça que o parlamento também é o espaço da performance, mas é necessário que a performance seja efetiva, que haja atores dos dois lados, e não apenas aqueles que estão encaminhando mensagens ou assistindo. Então, isso implica, evidentemente, se você estabelece como objetivo principal a promoção de formulação de proposições legislativas, isso gera, naquele responsável por esse produto, ou melhor, programa, a criação de produtos e serviços de informação. Então, por exemplo, publicação de repertórios temáticos, de sugestões, porque, inclusive, a CLP faz menção de que todos os meses há, sim, uma quantidade bastante significativa de propostas e sugestões dos cidadãos, da sociedade civil, em relação a mais diversas pautas, mas isso não gera absolutamente nenhum produto ou serviço que chegue ao parlamentar. Então, isso também permitiria ao cidadão acompanhar os desdobramentos da sua própria ideia, o que não ocorre. Na verdade, ele apresenta a ideia e ela permanece lá, o que impossibilita, inclusive, não apenas o cidadão saber o que fez com a ideia, mas do parlamentar conhecer a ideia. Finalmente, a demandar do cidadão o necessário, o formulário hoje do Banco de Ideias, exige informações que não são necessariamente significativas e elas sequer são tratadas, como, por exemplo, a ocupação e o nível de escolaridade. Finalmente, cabeçalhos de assuntos e taxonomias, não é necessário um tratamento mínimo. Hoje, na verdade, existe apenas um campo branco e o cidadão digita o que deseja. Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo e as duas casas legislativas na França, elas recorrem a campos mais pontuais que potencializam. E, finalmente, quesitos claros de interdição. É necessário dizer para que não serve a proposta. é o projeto. Então, finalmente, aqui concluindo, possibilitar a análise preliminar dessas ideias, estatuir quesitos mínimos de admissibilidade serem interessantes e, por desdobramento, instituir uma equipe de experts investida em tal competência. E aqui eu volto no quesito inicial. Será que era apenas uma anomalia topográfica? Eu, particularmente, defendo que o que hoje é chamado de ferramenta, ela não está no lugar mais adequado. Talvez não seria a Comissão de Legislação Participativa responsável pela gestão da ferramenta, mas uma unidade dentro da Câmara dos Deputados que, de fato, organicamente, é responsável pela criação e pela oferta de produtos e serviços de informação. Então, eu deixo aí o meu e-mail e muito obrigado e eu me coloco à disposição. Christian, obrigado. Também excelente pesquisa, excelente pergunta, problema a ser investigado. Eu já tenho aqui perguntas para te fazer também. Vamos deixar para o final. Parabéns pela apresentação. E eu chamo agora o professor Mauro Moura Severino, que vai apresentar o artigo Proposta Metodológica para a adesão ao Programa de Resultados da Câmara dos Deputados, que foi escrito por mim e por ele. Professor Mauro, seja bem-vindo. Obrigado por participar aqui para a nossa mesa. Você também tem dez minutos. É importante que faça uma pequena apresentação no início. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Fabiano. Queria necessariamente agradecer ao setor e ao Ops por essa oportunidade. Eu ingressei na Câmara há 18 anos. Boa parte desse tempo no departamento técnico e agora pertenço aos quadros do setor da COMPSE. É situação que me deixa muito satisfeito. Então, vamos à nossa apresentação. Proposta Metodológica para adesão ao Programa de Resultados da Câmara dos Deputados. Esse trabalho teve como motivação o regime de exceção colocado a todos pela pandemia da Covid-19. Com as restrições sanitárias impostas a todos, o regime de teletrabalho se tornou uma espécie de novo normal para todas as empresas e especialmente para o serviço público. no Ministério da Economia, o governo federal baixou uma instituição normativa em 2020, tentando regulamentar o teletrabalho ao setor público, mas condicionando esse teletrabalho a atividades mensuráveis e avaliação do desempenho das unidades e dos participantes. a iniciativa no serviço público foi até anterior a isso, em 2009, mas essa ela veio regulamentando de um modo mais moderno e especial. Na esteira do que foi feito pelo governo federal, a Câmara regulamentou em 2021 o mediato da mesa e criou o Programa de Resultados da Câmara, que é um instrumento de gestão do desempenho das unidades administrativas e servidores com foco nos resultados. É claro que para que isso seja viável, é necessário que haja um sistema de medição de desempenho com diversas características interessantes. Um sistema de medição deve utilizar indicadores para monitorar o alcance dos objetivos e podendo confirmar se as estratégias utilizadas são adequadas ou necessitam de agentes. E é claro que, além dos atributos da utilidade e da economicidade, o sistema de medição deve equilibrar os indicadores que mensuram o esforço realizado para alcançar o resultado, que são os chamados indicadores de esforço, e os que mensuram o quanto o resultado alcançou as metas e a expectativa, que são os indicadores de resultado. Via de regra, o desafio comum a muitas situações diz respeito ao desmembramento do que é desempenho coletivo, do que é desempenho individual, porque, na complexidade atual do trabalho, boa parte das atividades são executadas por equipes e não por indivíduos. na nossa proposta, tentando apresentar uma ideia que pudesse resolver esse problema, nós pensamos, é claro, na medição do desempenho da unidade administrativa e na medição do desempenho individual. Então, na nossa proposta, a mensuração do desempenho da unidade administrativa, ela é feita por meio de um percentual de execução satisfatória dessa atividade, que é o indicador de resultado, medida normalmente dentro da dinâmica do trabalho. Então, a equipe tem uma atividade a executar e, ao final de um certo período, se avalia se aquele resultado da equipe foi bem sucedido com execução satisfatória. Para o desempenho individual, a mensuração deveria, deve ocorrer por meio, aqui uma novidade, os percentuais de tempo de cada membro da equipe dedicados a cada atividade, o que seria uma utilização de indicador de esforço, fazendo a junção adequada de indicador de resultado com indicador de esforço. Então, vejam, para o desempenho da unidade administrativa, nós temos aqui uma exemplificação de algo que acontece hoje em nossa coordenação. Nós temos um controle das atividades que são comuns a processos de trabalho e atividades que são relacionadas a projetos que estão em execução. Então, para exemplificar o que nós estamos falando aqui, temos aí, por exemplo, o projeto relacionado ao plano editorial da revista Eletes. esse projeto, esse plano editorial tem uma lista de atividades, subatividades a serem obtidas em cada período de tempo, no caso aqui, agosto deste ano. Algumas dessas subatividades foram concluídas, outras, outra atividade não foi concluída. Então, com essa verificação regular, nós sabemos qual foi o percentual de execução da atividade que foi planejada. que no caso temos ali 83% de execução para esse projeto. E fazemos isso para cada um, para cada uma das atividades, ou de processo de trabalho ou de projeto. Assim, nós teríamos o resultado global aqui do desempenho da equipe no período determinado. Para o desempenho individual, essa mesma tabela do Excel, ela é construída a partir dos percentuais de dedicação de cada servidor em cada uma das atividades elencadas. Essa planilha é bem interessante porque ela não busca a quantidade de horas dedicadas por cada servidor, mas o percentual de tempo. Então, isso elimina o trabalho que seria necessário para obtermos as horas de cada servidor em cada período mencionado. Basta o percentual. Então, com simples produto, entre a nota, o percentual de execução da atividade e o tempo de dedicação em cada atividade, nós temos uma nota individual que é obtida automaticamente pela planilha, minimizando o tempo de obtenção dessa avaliação, atendendo ao princípio da economicidade do sistema de medição de desempenho. E é claro que aqui nós podemos ter uma meta de desempenho individual diferente para cada pessoa e, no final das contas, os desempenhos tanto da equipe quanto de cada indivíduo no período considerado. como conclusões desse modelo, nós acreditamos que ele estabelece a compatibilidade adequada entre a jornada do servidor e a complexidade do trabalho por ele desenvolvido, promove a cultura orientada a resultados com foco na melhoria da gestão, sendo que essas duas ideias na nossa avaliação torna a proposta completamente compatível com o programa de resultados da casa. Também o modelo destaca a importância do papel do gestor na condução do processo de avaliação, porque, na verdade, não é possível fazer uma avaliação de desempenho com a honestidade necessária sem que o gestor se envolva na condução desse processo juntamente com a sua equipe. E, é claro, juntando tudo isso, a proposta imprime um caráter transformacional na busca pela produtividade, com ênfase no sentido, no significado do trabalho, na relação de confiança interna, que é absolutamente imprescindível para que se construa um bom ambiente de trabalho e que o resultado tenha credibilidade e, muito importante, no alinhamento com os valores institucionais. Bom, essa é a nossa proposta e agradeço pela atenção e pela oportunidade. Mauro, parabéns pela apresentação, também esse tema tem muitas questões a serem debatidas e, certamente, teremos aqui, ao final, algumas dúvidas para esclarecer a respeito desse assunto. Obrigado e parabéns pela apresentação e obrigado por estar aqui nessa mesa hoje. nós vamos dar sequência aqui ao andamento, chamando o Fábio Liberal Ferreira de Santana, que é autor e também vai apresentar o trabalho Publicações Oficiais da Atividade Legislativa, a oferta de análise de diários do Senado Federal na internet. Fábio, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar sempre aí participante das ações da pós-graduação e você tem dez minutos, importante também que você faça aquela pequena apresentação no início, tá bom? Ok, professor, obrigado, boa tarde a todos e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse seminário da jornada de pesquisa, queria cumprimentar os autores dos demais trabalhos dessa sessão, nosso moderador, professor Fabiano Schwartz, aqui eu peço licença para, por seu intermédio, louvar a atribuição da nota máxima na avaliação da CAPES no mestrado Poder Legislativo e compartilhar o orgulho que eu sinto por ser aluno do curso nesse momento de reconhecimento, é uma grande honra, parabéns. O trabalho que eu vou apresentar é parte de uma pesquisa que eu estou finalizando justamente como mestrando do programa. A pesquisa gira em torno do documento legislativo, especificamente no Senado Federal, onde eu trabalho há quase 30 anos, completados aí no próximo mês, na Secretaria-Geral da Mesa, a que agradeço também pelo apoio que recebi para fazer essa pesquisa. Vou apresentar aqui o recorte referente às publicações oficiais relativas às atas das sessões legislativas configuradas nos diários e anais com foco na sua oferta na internet. A ideia é examinar essas publicações sobre uma perspectiva histórica, abordando as circunstâncias da sua produção e o contexto do processo de conversão delas para o ambiente digital. Preliminarmente, eu faço a reflexão sobre alguns aspectos da natureza da publicação oficial, pode passar, refletindo sobre a quem ela interessa da perspectiva de sua produção e recepção. De um lado, ela interessa a instituição produtora que torna seus atos conhecidos, gerando assim as consequências desejadas. E de outro, a cidadania que, com acesso à informação institucional, tem condições de exercer seu papel fiscalizador e se proteger de arbitrariedades. Para apresentar esse recorte, eu fui estimulado por um artigo de 2010 do professor Garcia Marco, da Universidade de Saragossa, no que ele chama, pode passar, de um novo contexto para as publicações oficiais, que configura, segundo ele, um desafio da transparência do advento da que ele chama Web 3.0, a tecnologia que envolve antecipação de demandas, interpretação de dados pela máquina, inteligência artificial, etc. O artigo já tem mais de 10 anos, então ele é antigo, especialmente porque se trata de tecnologia. Mas a provocação dele interessa na medida em que ele ressalta a contribuição que as transformações tecnológicas podem oferecer na aderência da administração pública aos princípios de publicidade. Na verdade, ele chega a afirmar que o setor público tem que estar na vanguarda tecnológica. Bom, por ora, vamos manter essa provocação em mente e vamos nos desbruçar especificamente sobre a publicação oficial da atividade legislativa. Próximo slide. Para isso, vamos ressaltar a natureza formal da atividade legislativa, porque ela é realizada sob fundamentação normativa, constitucional, legal, regimental, e ocorre em situação de assembleia, em sessões plenárias, em geral, de caráter público, sessões convocadas para que o poder legislativo se exerça ali de fato na prática. Em linhas gerais, esse exercício corresponde à análise dos documentos do processo legislativo, análise de documentos que geralmente são escritos e que se dá na forma de debates, deliberações, ou seja, feita oralmente. Assim como também são orais, os discursos proferidos, que são outra face do exercício do poder legislativo. Toda essa informação apresentada na sessão plenária gera a produção de uma ata que é publicada no Diário do Senado, pode passar o slide, que é a denominação atual do veículo oficial da Casa. É interessante ressaltar que estamos às vésperas de completar 200 anos da existência do Parlamento no Brasil e que essa prática que eu acabo de descrever é de fazer o registro em ata do que ocorreu nas sessões plenárias e publicar esse registro em um diário oficial ocorreu em todo esse período desde o início dos trabalhos. No próximo slide, os marcos iniciais do Parlamento brasileiro, que são a instalação da Assembleia Constituinte em 3 de maio de 1823, com o bicentenário que está ocorrendo daqui a pouco mais seis meses, e a instalação do Senado ou Câmara dos Senadores do Império do Brasil, como se chamava naquele momento em 6 de maio de 1826. No próximo slide, dá para ver que nós dispomos das atas, não somente dessas sessões, mas também de reuniões preparatórias a essas instalações ocorridas nos dias anteriores a elas. Essa imagem é da primeira página do Diário da Constituinte em que está publicada a sessão de instalação. Veja que não é o número um, porque os anteriores contêm as reuniões preparatórias. Todas essas atas foram produzidas e publicadas na época, o que nos faz refletir sobre a disponibilidade de condições tecnológicas para que isso ocorresse, que era a disponibilidade de oficinas tipográficas que estavam em franca profusão no Brasil no início do século XIX. Pode passar o slide para a gente ver o Diário do Senado, que também é o número 3 e apresenta aí a primeira sessão apresentada, a primeira sessão apresentada aí, ainda é a preparatória. A instalação está nesse volume, nesse mesmo diário, algumas páginas adiante. Ressalto que essas imagens não estão no site do Senado, mas sim no da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. O site do Senado tem os anais que foram produzidos a partir desses diários. Já já a gente volta a falar deles. Por hora, voltamos à tipografia e à distribuição dos jornais e dos diários. No próximo slide, a gente pode falar sobre uma fragilidade dos diários, que é a sua dispersão, a dificuldade de mantê-los juntos em um tempo de não-consolidação, por exemplo, das instituições arquivísticas, que se esforçaram e hoje foram bastante mais consolidadas para manter essa documentação. Essa citação destacada na imagem é da publicação dos anais da Constituinte de 1823. A publicação foi feita em 1873 e o trecho se refere à dificuldade em recuperar naquela época justamente exemplares de diários que tinham sido publicados há 50 anos e que estavam, como se vê aí, esparsos em jornais de difícil aquisição e de incômodo exame. Essa é justamente a razão alegada, pode passar slide, para a elaboração dos anais parlamentares, que são a compilação anual em formato de livro, por vezes em vários volumes, das atas que iam sendo impressas e distribuídas dia a dia nos diários. A elaboração dos anais do Senado foi iniciada em 1858 e passou a ser realizada regularmente desde então, sem prejuízo da publicação também regular dos diários. Um acréscimo importante que os anais agregaram foi a produção de índices que funcionavam para auxiliar na localização da informação, uma espécie de Google analógico ancestral. Pode passar? No próximo slide a gente tem as iniciativas de produção retrospectiva dos anais do período anterior a 1858, quando eles tinham começado a ser produzidos. A primeira iniciativa foi em 1877 quando se publicou os anais do ano da instalação 1826. Depois de um longo hiato, já no período republicano do século XX, retorna-se a publicação. É curioso destacar que esses dois momentos foram conduzidos pela mesma pessoa, o barão Homem de Melo, que na época inicial ainda tinha o título de conselheiro e não era necessariamente ligado ao Senado. A interrupção da segunda etapa coincide com sua morte, que ocorreu em 1918, o que nos permite fazer ilações com relação à iniciativa pessoal para essa realização. Vocês podem ver na última linha que os anos restantes só foram finalizados em 1978, em uma iniciativa que, além de finalizar a edição dos anais de todo o período imperial, completando todo o período, envolveu também a transcrição e atualização ortográfica de todo o conteúdo que já tinha sido editado. No próximo slide, a gente vê as iniciativas de conversão dos anais para o ambiente digital. Nota-se que o processo de digitalização e publicação ocorreu há mais de 20 anos. É extremamente louvável a existência de um acervo de tamanho e magnitude, embora limitações dos recursos existentes na época já tragam o quê de obsolescência sobre os olhos de hoje, especialmente no que diz respeito à recuperação da informação. Houve iniciativas recentes de aprimoramento da indexação e das ferramentas de busca, mas continua sendo um trabalho muito especializado localizar informações nesse acervo. O lançamento recente do arquivo digital ocorrido há poucos meses não envolve direto especificamente os anais, mas merece ser mencionado porque passa a oferecer documentos originais que foram reproduzidos nos anais, permitindo o cotejamento de originais com as publicações oficiais. Esse cotejo também dá um certo trabalho porque as informações não estão integradas, mas ele é possível que já era um viçareiro. Acrescento que aqui estamos falando tanto dos anais do Império quanto da República que foram descontinuados em 2012. Isso porque a produção dos anais parou de fazer sentido à medida em que se aprimorava a produção digital do Diário do Senado Federal no próximo esvade. Como temos falado, o Diário do Senado é um veículo oficial onde são publicadas as atas e outros documentos. No próximo slide a gente vê que a série atual pode passar isso. A série atual do Diário remonta a 1946 quando ele se chamava Diário do Congresso Nacional Sessão 2. A Sessão 1 correspondia ao Diário da Câmara e quando não havia menção à sessão correspondia aos trabalhos conjuntos. Naquele ano 46 contou-se o ano 1. Atualmente estamos no ano 77. A denominação atual Diário do Senado Federal foi estabelecida em 1995 mas mantida a série anual. A partir daí há uma passagem da digitalização com versão do papel para o formato digital para a editoração eletrônica ou seja, o uso dos recursos eletrônicos para a produção da edição em papel. E o estágio tecnológico atual que está em desenvolvimento envolve a integração do Diário com sistemas de produção e registro dos documentos que o compõem e também estão em fase de ambiciosa atualização tecnológica. No próximo slide imagens das capas dos diários em três fases vamos passar rapidamente para encerrar. O slide seguinte apresenta retomando o artigo do Garcia Marco o próximo slide uma linha do tempo que nós elaboramos baseado no professor Garcia Marco em que se percebe a passagem de estágio das publicações oficiais em função do uso das tecnologias disponíveis. Aqui a gente sai dos documentos manuscritos e diários impressos passa pelos estágios de digitalização e segue para a perspectiva de integração dos sistemas. Já chego no próximo slide às considerações finais dizendo que essa trajetória permitiu verificar que nesses dois séculos de existência sempre se realizou sistematicamente a produção e oferta das publicações oficiais permitindo hoje a existência desse acervo tão grande. O próximo slide que é o final vemos que foi possível verificar ainda que o processo de digitalização e oferta na internet ocorreu nos primeiros momentos em que a tecnologia esteve disponível o que trouxe os bônus e ônus devidos às limitações tecnológicas da época. Por um lado temos até hoje a possibilidade de acessar o conteúdo do acervo integralmente mas com recursos que atualmente se percebe muito limitados para o potencial que hoje é existente somado também ao isolamento do acervo em relação aos sistemas informativos legislativos que se desenvolveram paralelamente. Sistemas esses que no momento atual estão em franco processo de atualização de modernização em um estágio que pretende promover transformações conceituais importantes e ensejar inclusive integrações com todo esse acervo o que consideramos fortemente desejável. Retomando a expectativa do professor Garcia Marco de que o setor público deve estar na vanguarda tecnológica o que se percebe a partir desse estudo é que o Senado Federal tem essa perspectiva em vista embora seu atingimento seja extremamente desafiador. torçamos para vê-lo alcançado. Se me permitirem ainda um minuto eu gostaria de exibir imagens de três materializações distintas da sessão de instalação do Senado em 1826. No próximo slide mais um por favor. Essa primeira imagem é da página recém-inaugurada do arquivo digital é a ata manuscrita logo na primeira linha se percebe o texto não dá para ler direito mas a independência do Brasil foi reconhecida por meu Augusto Paz e o senhor do Jô VI a próxima imagem dá para ler melhor ela é a imagem do Diário do Senado original de 1826 que está disponível na Emerioteca Digital da Biblioteca Nacional o trecho guido é o primeiro parágrafo e a esquerda e a imagem final é a publicação nos anais do Senado editada em 1877 e é a que está disponível também no site do Senado. Agradeço muito pela oportunidade e pela concessão de mais um minutinho e estou à disposição aqui para o debate e para as perguntas obrigado professor obrigado a todos. Obrigado Fábio pela apresentação obrigado pela deferência ao programa no início da sua fala então vamos agora àquela parte mais instigante aí da nossa mesa que é o debate que é poder trocar um pouco de ideias todos os trabalhos muito interessantes todos os trabalhos com inquietações a serem respondidas a serem resolvidas e nós já temos aqui na nossa relação de perguntas uma série de coisas que eu vou trazendo aqui para vocês o Sérgio Senna fez quase um tratado aqui Sérgio depois nós vamos colocar isso ao vivo aqui para o Christian enfim vamos fazer na seguinte sequência eu vou fazer eu tenho uma pergunta para cada um dos apresentadores eu vou fazer na sequência das apresentações e depois eu peço que nós façamos essa interação e também vou trazer algumas perguntas aqui do público que está nos assistindo tá bom? Então primeiramente minha pergunta é para o Sérgio que bem colocou a importância de unir a psicologia a tecnologia de que tem coisas que não se automatizam né Sérgio a emoção até então não pode ser automatizada e a sua fala me remeteu àquele caso clássico da Microsoft que o robô começou a ter comportamento racista você começou falando do comportamento humano né e a Microsoft criou um robô para fazer uma interação uma aprendizagem de máquina e o robô aprendeu né as falhas humanas né os nossos comportamentos discriminatórios tiveram que tirar o robô do ar né bom na sua visão Sérgio como é que está a maturidade do uso da inteligência artificial em relação a essa questão que é o tema que você traz né o cuidado de deixar a inteligência artificial nos ajudar nas decisões que nós temos dificuldade em tomar mas aquilo que nós somos bons nas emoções deixa isso com os humanos como é que você acha que está a maturidade desse processo obrigado aí pela pergunta vou ser conciso vou procurar ser conciso é complexo esse tema eu imagino que no futuro nós tenhamos uma aproximação muito grande entre as inteligências artificiais e o processo decisório humano principalmente quando nós conseguirmos descobrir o que são emoções até hoje as teorias como eu falei as teorias de emoções elas são teorias de respostas de emoções é o que a gente consegue ver das emoções existe uma parte dos processos emocionais que eles são não conscientes então é justamente essa parte não consciente que a gente ainda não consegue estudar justamente porque ela é não consciente o que acontece é que ao experimentarmos uma emoção nós sentimos no corpo alterações e essa alteração é positiva ou negativa é isso que digamos assim está no centro daquilo que a gente chama de motivação está no centro daquilo que a gente chama de resiliência por quê apesar de você ter um ambiente extremamente adverso eu por exemplo estudei em ambientes extremamente adversos e não desisti eu por exemplo estudei no Instituto Militar de Engenharia então quem conhece o IME sabe como é que é eu estudei na Universidade de Brasília quem conhece a Universidade de Brasília sabe como é então é justamente essa questão de como as emoções funcionam como um todo é que ainda é um mistério para a psicologia e eu falo isso digamos assim que um dos orgulhos que eu tenho de pertencer a um grupo de psicólogos que estuda a psicologia do próximo século então eu não estou falando de psicologia do século XIX nem de psicologia da metade do século XX que é o que reina hoje estou falando de psicologia do próximo século eu tenho esse prazer de fazer parte desse grupo de pesquisadores internacionais que estuda esse futuro da psicologia uma psicologia integrativa onde você vê o corpo e a mente e as nossas decisões são isso é por isso que eu acho Fabiano que digamos assim nós estamos nos estágios primitivos e aí que é o problema porque se a gente vê só do ponto de vista tecnológico as pessoas se empolgam com as capacidades que mostram é por isso que é importante a gente destacar as limitações do processo porque como eu falei o camarada faz um curso de Python e aí ele pega uma biblioteca de uma determinada empresa e diz essa biblioteca faz isso essa outra biblioteca faz aquilo e ele faz então a concatenação dessas bibliotecas mas ele não sabe o que essas bibliotecas são eles não sabem o que elas realmente fazem e se elas só fazem aquilo então concluindo eu acho que nós estamos nos estágios iniciais e a primeira a primeira coisa que tem muito a ver com as observações que eu fiz aqui para o banco de ideias tem a ver com a nossa modéstia com a nossa com o reconhecimento de que as nossas ideias ainda são primitivas e as pessoas não querem reconhecer isso que todo estágio para a gente chegar no estágio avançado a gente passa por um estágio básico então nós estamos no estágio básico e a gente e o primeiro para mim a primeira providência importante é reconhecer que o momento atual é um momento de conhecimento básico e que a gente precisa levantar essas questões por exemplo éticas porque a gente precisa ter comitê de ética para pesquisa com seres humanos por exemplo e essa máquina vai passar por algum comitê de ética para tomar as decisões e quando você tiver olha recomendo isso para concluir mesmo viu Fabrano recomendo que vocês vejam um artigo meu recentemente publicado chamado aptos para serem antiéticos a psicopatia funcional nas organizações você pode trocar organizações por família por política você pode trocar organizações por qualquer coisa ali eu faço uma uma mostra de que tem pessoas que elas focam no ganho elas focam em si tá então quando uma empresa quando um produto desse está sobre o comando de uma pessoa desse tipo cara só Deus sabe o que vai ser feito a partir dali esse aqui pra mim são as maiores limitações tá muito obrigado pela pergunta legal Sérgio esse é um assunto que merece um simpósio só pra tratar disso né muito interessante vamos ver se a gente consegue conversar um pouco mais sobre isso ainda hoje vamos lá na sequência eu quero perguntar o Christian também já parabenizando aliás parabenizando a todas as apresentações foram muito boas assuntos diversos e igualmente interessantes Christian você coloca que talvez uma das fragilidades ali do banco de ideias é essa ausência de regulamentação gera-se uma expectativa eu coloco a minha ideia mas isso muitas vezes não chega do outro lado não chega no parlamentar ou não existe uma resposta e hoje existem outras ferramentas eu posso até estar falando aqui alguma besteira mas existem ferramentas como a democracia que estão disponíveis aberta que permite uma participação nas audiências públicas na formulação dos projetos por meio de ferramentas wiki enfim qual exatamente a diferença do banco de ideias para esse tipo de ferramenta ou elas são as mesmas coisas queria que você explicasse isso um pouco para nós e óbvio depois tem diversas considerações do Sérgio depois dessa primeira rodada de perguntas para cada um aí eu queria que nós fizéssemos essa troca tá bom o banco de ideias Fabiano tinha uma pretensão inicial desde a sua criação de potencializar esse diálogo entre o cidadão inclusive dentro de uma perspectiva individualizada ou dentro de um viés mais coletivo ou seja as organizações sejam de que tipo forem para que essas vozes elas chegassem a um parlamentar extrapolando a rigidez de outros mecanismos já estatuídos já estabelecidos no âmbito do Congresso Nacional o que acaba acontecendo é que embora de fato ela seja eficaz no sentido de atrair a atenção do cidadão comum isso fica muito claro nas respostas da Comissão de Ideização Participativa eles têm uma massa documental de demandas de sugestões absurdamente significativa eu diria assustadora ou seja o cidadão entra em contato com a Câmara dos Deputados propondo uma série de medidas algumas absurdas patéticas mas outras muito boas mas o fato é que hoje a ferramenta do jeito que ela está construída ela não é comunicacional ela na verdade ela cria uma falsa percepção para o cidadão para ser bastante sincero de que é um canal de comunicação mas ele não é um canal de comunicação o cidadão vai preenche um formulário encaminha lá num campo aberto lá dizendo olha eu quero que se crie um ato uma lei normalmente eles sempre chamam de lei uma lei a respeito de tal assunto tá e o que se faz com isso hoje muito claro nada absolutamente nada então nós temos uma quantidade absurda de demandas sociais que são legítimas eu penso que inclusive eu comecei a fazer uma análise por micro temas temas que me são mais mais interessantes equipamento cultural demandas envolvendo cultura coisas do tipo e é impressionante a quantidade de propostas muito pertinentes e que provavelmente afetaria o parlamento seja dentro da perspectiva do gabinete do parlamentar lá sozinho das lideranças das bancadas temáticas etc mas o fato é que isso não gera absolutamente nenhum produto e serviço de informação a não ser uma altíssima expectativa é impressionante é isso que eu acaba se frustrando né é extremamente frustrante porque depois que o cidadão ele encaminha ele não consegue sequer acompanhar a sua demanda ele não sabe para quem foi para qual deputado se foi para uma bancada mais sensível a pauta dele então por exemplo na França na hora em que dentro um pouco da perspectiva que nós falamos de tecnologia no momento em que o cidadão francês ele preenche os metadados essa proposta é encaminhada imediatamente ao parlamentar ou a bancada que em tese seria mais sensível a demanda do cidadão né então existe uma construção ideológica taxonômica não apenas do perfil do parlamentar quanto das bancadas das lideranças e o próprio cidadão ele faz uma vamos dizer uma pré-coordenação da sua demanda na hora do preenchimento do campo nada muito complicado a assembleia para ficar mais próximo a nós a assembleia de São Paulo ela já faz isso também há 53 macro temas eu acho muito na verdade para um cidadão 53 mas é uma já é uma tentativa de garantir o mínimo de qualidade nesse sentido né organizar um pouco é verdade Christian nós vamos voltar a esse assunto mas eu quero antes fazer essa rodada com cada um dos apresentadores e passar agora para o Mauro Mauro você bem mostrou que essa transição de uma avaliação coletiva para uma avaliação individual que é que são requisitos para que esse modelo de trabalho seja levantado no serviço público e também na Câmara dos Deputados pelas normas que essa transição ela tem ali um elemento de subjetividade muito grande e que ele está na responsabilidade do gestor né então assim como como levar né as instâncias superiores essa essa de forma leve né que essa responsabilidade pode estar e deve estar a encargo do gestor e que isso não é nenhum problema para o sistema de medição me ouvem sim bom de fato essa talvez seja esse seja o ponto nevrálgico aí da da proposta né porque é uma metodologia que consideramos simples pode viabilizar resolver o problema de situações complexas entretanto ela precisa ter a compreensão do das pessoas que farão a avaliação tanto da proposta quanto dos relatórios posteriores caso a proposta seja aprovada porque é só lembrando a motivação da proposta né ela ela surge com o intuito de viabilizar algo que parece inviável porque quando se tem numa determinada equipe a execução de atividades que são realizadas em equipe a distinção individual de desempenho é um tanto quanto complicada o gestor se ele está próximo da equipe das pessoas da equipe o gestor consegue ter uma noção do desempenho de cada um mas ter noção não é suficiente para o programa de resultados por exemplo é necessário quantificar obter resultados numéricos para esse desempenho individual aí vem a complicação desenvolver uma metodologia que tem um custo viável dentro do sistema de medição é bastante complicado então essa proposta ela é simples porque ela tenta resolver esse problema e apresentando resultados numéricos que são facilmente de entendimento são de entendimento relativamente fácil e com custo operacional que é viável então essa essa foi a ideia mas de fato agora com a proposta sendo divulgada é necessário mostrar e explicar e convencer as pessoas de que isso é possível e não é nenhuma afronta a lógica do sistema de fato a alta avaliação da equipe é seriamente coordenada pelo chefe isso deve prevalecer obrigado Mauro vamos então a uma pergunta aqui para o Fábio Fábio você mostrou muito bem a evolução desses anos de como os registros são feitos desses documentos oficiais e como são publicados e inclusive interessante os documentos que você mostra mostram a própria evolução da língua portuguesa quando o plural de jornais era com A, E, S não com fase com PH muito bacana aquilo que você apresenta mas ainda e lógico essa evolução veio crescente ao longo desses séculos mas hoje ainda temos desafios a serem enfrentados nesse sentido então eu queria que você nos desse um panorama do quão difícil ainda é encontrar esse tipo de documentação é pesquisar conteúdo dentro desses documentos oficiais quais seriam os principais desafios a serem transpostos nesse processo professor eu começaria pelo final os principais desafios dizem respeito à integração e à utilização como eu falei na apresentação e à utilização dos recursos mais avançados de tecnologia ao mesmo tempo esses desafios são enormes em virtude da da enorme da grande mistura de tecnologias que faz parte do acervo você tem uma digitalização feita no final do século no final do século XX que usou aqueles padrões de OCR em cima dessa 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 ortografia antiga o que faz com que a transcrição automática seja praticamente inviável ao mesmo tempo nos anos 70 houve aquela que eu mostrei em 1978 houve um trabalho imenso numa parceria que o Senado fez com a ONB na época um trabalho imenso de transcrição e revisão de tudo isso então é preciso fazer também o OCR dessa transcrição você tem uma ideia em 2016 eu até ajudei a coordenar esse trabalho foi feita a transposição dos índices que foram compilados no trabalho de 1978 foi construído uma coleção em seis volumes de todos os índices que foram sendo feitos anualmente nos anais do quase o século do império isso foi feito em volumes impressos isso foi digitalizado revisado convertido para tabelas Excel e hoje ele está disponível esse índice onomástico ele está disponível em dados abertos pode se baixar lá só que você não vincula esses índices às publicações correspondentes então é como se fosse um jogo de lego com as peças tendo sido elaboradas em períodos muito diferentes você tem condições de juntá-las mas quando você vai juntá-las elas não têm um encaixe muito preciso como eu falei no final a gente tem a iniciativa atual de modernização tecnológica para aquilo que é feito atualmente e doravante é de uma de um potencial para usar a palavra de tecnologia boa disruptivo em termos de inovação de conceitos é muito grande e muito provavelmente já está tanto em desenvolvimento quanto em instalação e com certeza em pouquíssimo tempo vai haver uma mudança conceitual muito grande mas imagina como é fazer isso e transpor ao longo desses 200 anos então assim ao mesmo tempo que a gente tem um olhar muito para frente a gente tem uma coleção enorme de desafios e muito trabalho pela frente legal nesse aspecto a inteligência artificial pode ajudar bastante aí né Sérgio sem nos preocuparmos tanto com a questão das emoções né Sérgio você está sem microfone Sérgio exatamente tanto na que eu acho tanto na questão do banco de ideias quanto por exemplo no banco de ideias eu penso assim você tem um sistema que não é interativo ainda que ainda que essa interação fosse assíncrona ou seja que o cidadão colocasse lá e depois alguém é fizesse uma interação ali isso já avançaria mas a inteligência artificial ela pode dar conta disso tranquilamente porque você vai categorizar você vai ajudar o cidadão por exemplo é que nem aqueles auxiliares né quando a gente liga em algum lugar que eles vão vendo a gente vai conversando com uma inteligência artificial e ela vai ajudando a gente a direcionar para a solução então isso sim pode ser feito nesse caso dos arquivos eu mesmo já precisei eu gosto de produzir coisas do século XIX usando o material do século XIX né e às vezes é difícil a gente encontrar porque os índices que você falou né Fábio os índices essas coisas você precisa da ajuda realmente de quem conhece eu cansei de ir lá na biblioteca do Senado aqui na biblioteca da casa mesmo pedir ajuda das pessoas porque a pessoa conhece ela ela funciona ela trabalha 20 anos ali dentro ela conhece o que tem eu precisei por exemplo de ter acesso a uma revista chamada Defesa Nacional tem aqui na Câmara o original onde mostra os debates que aconteciam no clube militar onde tenentes e generais debatiam cara é um negócio doido isso aí como é que um tenente e um general vai debater mas lá no clube militar é como se não tivesse patente e eles falando sobre os grandes problemas nacionais sobre o racismo sobre a questão das mulheres não terem acesso a educação isso era assunto do clube militar que está nessa revista da Defesa Nacional que foi criada por um grupo chamado Jovens Turcos é um negócio impressionante você vai lendo aquilo e vai dizer não é possível que esses caras nasceram no século XIX esses caras estão na frente esses caras não estão atrás eles estão na frente então assim o trabalho de vocês é muito importante viu Cristiano e Fábio para mim pelo menos como pesquisador eu dependi muitas vezes do auxílio e assim da orientação e desse trabalho das pessoas que se dedicam a essa organização a essa sistematização a tudo isso então muito obrigado queria deixar aqui o meu muito obrigado a pessoas como vocês que trabalham com essa atividade muito obrigado viu Fabiano é isso aí que eu e sem querer tirar o trabalho ou seja livrando tanto pessoas como o Cristiano como o Fábio para trabalharem em coisas mais complexas entendeu esse trabalho mais simples a inteligência artificial faz e libera o camarada para trabalhar com coisas mais complexas que exigem sim emoção que exigem várias outras habilidades que a máquina não tem é isso bacana Sérgio legal esse reconhecimento vamos a algumas perguntas dos nossos ouvintes o Gilson Vasconcelos do BIM nosso colega aqui da câmara pergunta ao Cristiano Cristiano parabéns pela apresentação sobre o banco de ideias pergunto em que estrutura organizacional estaria a equipe de expertes para dar o tratamento inicial as ideias oriundas de cidadãos e cidadãs vale lembrar que a admissibilidade de leis tem exigido bastante de nossos colegas da SGM outra questão em sua opinião a autoria da ideia faria parte de um possível projeto de lei te mando abraços obrigado Gilson pela pergunta Cristiano o Gilson foi ótimo e melindroso vamos lá eu não sei se hoje a casa tem uma estrutura organizacional que consiga congregar esses experts como ocorre na Assembleia Nacional na França ou no Parlamento do Quebec ou mesmo na Assembleia de São Paulo lá em São Paulo essa equipe de expert ela é uma congregação é uma reunião de servidores da comissão de legislação participativa consultores e especialistas gestores na área de informação entenda bibliotecários arquivistas e áreas correlatas então essa fusão aí que faz é que eles chamam normalmente é que os grandes parlamentos não acabei de voltar da Finlândia lá na Finlândia também é uma espécie de centro de documentação alguns usam a expressão Mediatek outros usam biblioteca o nome é pouco relevante o fato é que essa equipe de expert ela é a congregação desses atores que atuam em momentos diferentes por exemplo no que se refere a quesitos de interdição aquilo que não pode ser acolhido no âmbito da base de dados então normalmente você tem consultores evidentemente na área do direito que estabelece isso com muita tranquilidade com muita serenidade o que não pode ser objeto de proposição sei lá o cara quer um projeto de lei para mudar o hino nacional do Brasil fala não isso aqui não pode tem coisas assim então é necessária essa construção desses discursos que até precedem a própria recepção da demanda posteriormente você tem a taxonomia ou dentro da linha do Sérgio uma ontologia algumas linguagens alguns mecanismos que possam inteligentes que possam colaborar inclusive no encaminhamento no envio dessas demandas aos gabinetes dos parlamentares é um serviço que na biblioteconomia nós chamamos de disseminação seletiva da informação fundamentalmente você pega essa grande base de dados e transforma em produtos em serviços menores altamente qualificados especializados isso é muito simples é relativamente tranquilo a câmara ainda não tem nada assemelhado mas essa ideia por exemplo de descer da década de 60 não é nada muito novo não então e agora falando por exemplo em reestruturações no âmbito da casa eu penso que talvez seja o momento também de se repensar essas fronteiras aí entre as unidades que oferecem produtos e serviços de informação porque não interessa o tipo de natureza informacional se é suporte físico se é analógico se é digital se é um periódico isso é pouco relevante na verdade para o cidadão o cidadão quer o produto e o serviço ele quer a informação ele está pouco se lixando se está nos anais do Senado ou se isso está não sei não importa não é relevante para ele então acho que isso é bastante relevante evidentemente acho que também dentro da linha do que o Sérgio tocou acho que eu li aqui isso toca em aspectos afetivos também inclusive essas fronteiras estatuídas entre as unidades isso tudo é muito delicado tem que ser feito com respeito evidentemente mas carece de coragem como dizia o Riobaldo sabe lá no Guimarães Rosa porque senão a gente não consegue avançar porque você diz ah não mas isso é do DECOM não isso não é do DECOM isso é um produto é um serviço de informação para o cidadão brasileiro ele não está interessado em saber se é o Sérgio ou o DECOM ele quer ele quer saber o seguinte o projeto de lei a proposta de proposição normativa legislativa onde está o deputado dele recebeu existe possibilidade disso virar lei ou não é isso é fundamentalmente isso e como é que você vê a questão da autoria Cris do projeto é eu acho que foi foi isso que o Gilson quis perguntar não sei né em sua opinião a autoria da ideia faria parte de um possível projeto de lei ah isso é muito interessante porque a própria lei de direito autoral me parece que ela aborda ela toca nessa questão uma sugestão nesse sentido já é tratada já tem alguma jurisprudência nesse sentido que é compreendida o seguinte no momento em que ele encaminha a proposta ele abre mão né não é uma jurisprudência muito consolidada mas ele abre mão a ideia na lei de direitos autorais ela não pode ser concebida não incide sobre ela da direitos autorais é apenas uma ideia de quase de botequim sem tentar se qualificar mas não há nenhum problema nesse sentido o que acaba acontecendo Fabiano é o contrário é alguém propor eu consegui identificar isso isso aparece no livro é o cidadão apresentar uma ideia uma sugestão e depois ele desiste ele se arrepende porque vincula ele a uma perspectiva ideológica ele mudou mudou de religião não sei ou mudou de posição moral e tal e ele não quer ver mais a sua imagem vinculada a uma ideia que de alguma forma possa causar algum estupor aí para a prole não sei algumas vezes a casa recebe demandas assim tira meu nome aí do banco de ideias isso acontece de vez em quando quer dizer preocupação é com a não autoria eu gosto de sugerir mas depois vocês se viram aí para resolver o problema se der errado eu não tenho nada com o assunto olha só o Ivan Capdevilli Jr da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ele gostaria de ouvir do professor Fábio Liberal um relatório das consultas mais frequentes ao acervo quem as realiza o que busca temas recorrentes Fábio bom obrigado pela pergunta professor Ivan só que ela me quebra as pernas porque infelizmente eu não disponho muito dessa informação que ela não faz parte do escopo da pesquisa mas eu tenho um pouco dessa informação a partir da minha experiência pessoal inclusive à frente de uma equipe de tanta equipe de que coordenou a produção e a disposição digital dos anais quanto do serviço de pesquisa legislativa essa pergunta é até uma pesquisa é uma pesquisa que me interessaria fazer levantar buscas no banco ou é uma coisa que já pode ser feito por exemplo a partir da utilização do buscador do Google em todo o site do Senado inclusive no Banco de Anais que foi iniciada em meados dos anos 2010 mas o que eu posso dizer é que como o acervo está na internet é comum que o interessado busque os canais de atendimento quando ele não consegue localizar ou o que eu acho que é mais comum que ele não conheça sequer a existência do acervo e os relatos que eu recebo recebi na época que estava a frente de serviço de pesquisa era desclamações de prazer de pesquisadores quando descobrem que o acervo está disponível até queria retomar a pergunta do professor Fabiano sobre os desafios com informação que é dissipada não é por exemplo que o acervo físico e o acervo digital nem sempre são idênticos como foi um processo construído ao longo de décadas quase séculos ele não foi regular e o processo de digitalização feito no final dos anos do século XX não foi um processo lá muito organizado nem seguindo grandes regras então a gente tem isso por esforço e quase por sorte o que eu posso só para finalizar o que eu posso antecipar também é que quanto mais antigo o acervo mais especializado é o público interessado que vai se afunilando para pesquisadores e que seria muito interessante se a gente tivesse recursos mais integrados esses mais mais modelos de direção você poderia por exemplo pegar um assunto contemporâneo e fazer uma pesquisa uma mineração profunda e verificar como esse assunto contemporâneo foi tratado em 200 anos de história é impressionante que temos um acervo tão grande e ao mesmo tempo tão desafiador no sentido de aproveitá-lo isso pode ser tema de grupo de pesquisa aqui no programa de pós-graduação com certeza conte comigo onde é que levanta a mãozinha deixa eu passar a bola para o Mauro aqui Mauro você já foi aqui diretor de um dos maiores departamentos aqui da Câmara DTEC você discutiu aí na apresentação sobre a proposta a questão da viabilidade a proposta ela tem no seu mérito pelo menos no seu propósito o de ser viável queria que você fizesse um balanço voltando aí no tempo se vendo lá no DTEC e aplicando esse procedimento você consegue enxergar a viabilidade num departamento do tamanho do DTEC sim a questão da viabilidade talvez seja um dos pontos principais aí porque é claro que é possível montar um sistema de medição de desempenho em qualquer situação é viável é possível agora o custo operacional de se fazer isso pode caracterizar a inviabilidade por exemplo citando o exemplo lá do DTEC é um departamento muito demandado com uma agenda própria bem grande mas com uma agenda propositiva externa muito maior então assim a quantidade de trabalho é meio desproporcional a capacidade de realização então se as pessoas do departamento tiverem de se envolver num processo avaliativo que demande muito tempo dessas pessoas nós estamos falando de um custo operacional impagável porque as pessoas deixarão de realizar o trabalho para o qual elas foram contratadas para fazer avaliação de desempenho que corre o risco de não ter uma avaliação adequada pelas instâncias superiores ou seja produz-se um relatório muito detalhado e esse relatório não terá uma leitura qualificada posteriormente então uma troca infeliz para o departamento então nessa nossa proposta foi pensado que o custo de realização deve ser o mais baixo possível daí a necessidade de se ter uma proposta o mais automatizada possível com critérios objetivos é claro que dá para ter uma proposta de melhor qualidade claro com outras medições sim mas o custo disso é impagável é inviável para muitas coordenações muitos departamentos então assim juntando uma coisa com outra a apresentação da proposta tinha essa ideia de ser viável do ponto de vista do custo operacional senão nós vamos substituir o trabalho pela avaliação nós vamos avaliar a própria avaliação exatamente a gente vai passar a fazer só avaliação isso é verdade quanto melhor a avaliação feita menos se tem o que avaliar exatamente essa é a relação olha chegou aqui tem alguns comentários um do nosso colega Sérgio Sena que disse que também esteve na Finlândia pegou um ônibus e foi para o final da Ceilândia eu também estive na Finlândia mas o meu ônibus foi para o final da Brasilândia de Brasilândia e assim muitas pessoas foram a Finlândia viu Cristo acho que só você mesmo foi chegou uma do Carlos Rafael aqui de novo para o banco de ideias o encaminhamento das ideias aos parlamentares por meio de macro temas é considerado satisfatório ou a adoção da inteligência artificial poderia oferecer sugestões de encaminhamento mais preciso identificando melhor o perfil do parlamentar mais aderente àquela sugestão recebida Carlos Rafael aqui também nosso aluno me orientando obrigado pela pergunta Carlos bem lá na França no início da legislatura na hora que o deputado vai tirar foto lá para a internet tudo direitinho ele preenche um formulário eletrônico ele já diz quais as áreas que ele se interessa olha eu gosto disso daquilo isso me é pertinente etc etc e em seguida esse material é encaminhado ao centro de documentação da Assembleia Nacional e aquilo ali gera um banco de dados enfim então é isso que é essa confrontação entre a demanda do cidadão e essas informações é que garante os serviços especializados né lembrando bem que hoje é uma crise muito profunda nos parlamentos europeus incluindo a Finlândia seja na Ceilândia ou no final de Braslândia é uma preocupação muito grande é de corte de gastos né de economicidade e de supervaloração do capital intelectual então por que que eu estou eu estou dizendo isso traz eram admissíveis no âmbito de bibliotecas parlamentares e que fugiam a atividade de fim da biblioteca tem sido abandonada então lá na Finlândia por exemplo que é uma equipe muito pequena desses experts que atuam com o banco de ideias enfim e todos os outros produtos e serviços de informação mas eles precisam realmente redimir o tempo então eu não sei o Sérgio pode responder talvez dentro da perspectiva da inteligência artificial mas é assim que a coisa se dá essa confrontação desses dados ou seja o desidério o desejo do cidadão juntamente com as informações já mapeadas no início da legislatura Quer comentar Sérgio? Eu acho que o segredo para a gente dar um avanço no banco de ideias seria o seguinte seria simular o que acontece nos grupos de pressão eu trabalho nas comissões especiais eu sou consultor legislativo então eu trabalho nas comissões especiais e o que acontece chega às vezes grupos de pressão e eles tem a ideia o problema eles trazem o problema e é justamente no diálogo com a gente às vezes o parlamentar nem está ele larga o consultor lá com aquela turma toda e a gente vai então perguntando e aí a gente vai vendo o problema que eles estão trazendo e a gente vai elencando possíveis soluções já teve problemas por exemplo que teve soluções encaminhamento de soluções diferentes em vários locais de uma lei então às vezes não é nem uma solução o problema não resolve com uma solução ele resolve com várias então eu acho que um avanço que a gente poderia ter nesse tema era simular esse processo que a gente faz quando recebe os grupos de pressão dentro das comissões especiais eu chamo grupo de pressão aquele grupo que está interessado numa determinada solução para um problema dentro do contexto de uma comissão é isso que eu chamo de grupo de pressão normalmente não é que fica pressionando não então eu imagino que esse seria o caminho para mim eu sei que está sendo feito um trabalho pelo DETEC com a consultoria legislativa em termos já de uma organização dos nossos trabalhos com inteligência artificial então eu vi um pouco desse trabalho eu acho que seria um pouco daquilo daquilo que está sendo feito um piloto lá com os trabalhos com a categorização dos trabalhos lá da consultoria legislativa com o banco de ideias depois você dá uma olhada nisso viu Cristian porque já está em andamento fala com o Cláudio Nazareno que eu acho que é a pessoa que mais está entendendo disso lá e ele vai te dar maiores informações eu acho que esse seria um avanço para o banco de ideias meus amigos nós vamos aqui nos encaminhando agora para o final dessa nossa mesa eu queria iniciar aqui meus agradecimentos a vocês participantes acho que tivemos aqui apresentações e um debate de alto nível foi muito agradável aqui essa tarde de quinta-feira já estou perdido no tempo mas o tempo passado presente e futuro eles se misturam né Sérgio então não tem problema e acho que trouxe muito esclarecimento àqueles que estão aqui nos escutando certamente porque as perguntas né vieram e vieram de uma forma bem formulada o Carlos Rafael aqui viu Cristian ele tem muito interesse porque esse é mais ou menos o tema da pesquisa que ele está desenvolvendo aqui no mestrado enfim eu acho que trouxe contribuição para todos aqueles que tem interesse pelo assunto e que agora podem se aprofundar um pouco mais a partir dessas informações que receberam na tarde de hoje quero agradecer muito então a presença de vocês quero agradecer aqui as nossas intérpretes de língua se eu pude anotar corretamente teve a Tati a Áquila e a Regiane se eu esqueci de alguma por favor me corrija e também agradecer a todos que estão participando da organização desse evento toda a equipe aqui da pós-graduação a equipe que está nos ajudando aqui nos bastidores Rodrigo Quintino enfim quando a gente cita nomes acaba esquecendo das pessoas mas sintam-se todos contemplados pelos nomes que eu mencionei uma rodada final para as palavras finais de cada um de vocês meus amigos começando aí pelo Sérgio eu só tenho a agradecer ao tempo e a organização do evento que nos proporciona esse canal de expormos as ideias de debatermos a gente vê que o banco de ideias foi um assunto provocativo aqui a gente vê a importância disso o cidadão participando de mais uma forma desse processo legislativo desse processo político então eu acho que esse foi um tema bastante bastante demandado por todos nós eu queria só agradecer agradecer a vocês aí que por compartilharem esse tempo Fabiana pela sua gentil coordenação aqui da mesa as nossas intérpretes muito obrigado a todos e as pessoas que trabalham com a organização com a disponibilização de informação que para nós ela é fundamental muito obrigado mais uma vez obrigado Sérgio Cristiano suas palavras finais eu quero apenas manifestar minha gratidão foi uma tarde muito agradável muito profícua eu colhi inclusive algumas observações que certamente vão reverberar no meu próximo livro sobre os produtos serviços de informação na casa e para mim tem sido também oportunidade de estreitar os laços com o C4 eu sempre mantive uma certa uma certa descrição por atuar em outras unidades outros centros universitários mas eu também quero parabenizar pela pela qualidade do evento também reiterar corroborar com a fala do Fábio em relação a nota agora atribuída a pós-graduação isso realmente é uma vitória incrível magnífica o que evidencia a qualidade a seriedade do trabalho protagonizado nós sabemos a dificuldade de se manter um programa de pós-graduação particularmente no Brasil então eu me coloco à inteira disposição na figura do Fabiano parabenizo e me coloco à disposição para nós continuarmos aí trocando impressões obrigado 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 Cristian Mauro suas palavras finais bom mais uma vez agradeço a oportunidade parabenizo Fabiano pela pela condução aí da mediação da mesa que foi muito interessante agradeço e parabenizo os colegas pelo trabalho e eu queria fazer uma pergunta ao Sérgio eu tenho muito interesse Sérgio nesse assunto da relação entre a tomada de decisão e as emoções se você concordar eu gostaria de procurá-lo posteriormente em breve não é nada urgente mas em breve para a gente conversar um pouquinho para que eu possa me orientar com relação a isso porque eu não sou psicólogo eu sou engenheiro então eu entendo que você poderia me ajudar pode ser? legal obrigado gente obrigado com certeza obrigado Fábio meu amigo suas palavras finais quero também agradecer participar de um evento como esse especialmente da jornada de pesquisa da Câmara já tão consolidado é um momento de engrandecimento pessoal ter oportunidade de apresentar um pouco do trabalho que estou desenvolvendo aqui no mestrado e também com o qual tenho vivido na minha militância profissional há tantos anos é uma oportunidade única quero agradecer por ela e me colocar à disposição e também me somar a felicidade que tenho em fazer parte de uma sessão de discussão em que se estabelece com tanta clareza que a emoção é um elemento que não pode ser dispensado por mais importante que sejam as contribuições da tecnologia uma aliada a outra quem sabe pode ser o avanço da nossa existência muito obrigado por me permitir fazer parte desse momento então é nesse clima de emoção engrandecimento e de dever cumprido que nós fechamos essa mesa terceira mesa de trabalhos da jornada cujo tema foi gestão pública no poder legislativo mas as pesquisas planearam tantos outros assuntos foi muito interessante obrigado mais uma vez a todos e espero também vê-los em outra oportunidade nessa jornada e em futuros eventos acho que foi muito profícuo e ao público que está nos assistindo daqui a pouquinho tem uma outra mesa de apresentações vale a pena conferir obrigado e até a próxima e até a próxima